Há 13 anos, Cristina saiu do Ceará rumo a Brasília para fazer parte de um projeto que acabava de nascer, a Força Nacional de Segurança Pública. Hoje, após várias operações, ela estava entre os 66 homenageados pelos serviços prestados ao país. Ela me trouxe muitas, abriu muitas portas, a experiência maravilhosa, me engrandeceu como profissional, me engrandeceu como ser humano, é bom demais ver nos olhos das minhas filhas, das minhas três filhas, o orgulho que elas sentem da mãe, que é da Força Nacional. É bem gratificante. O policial militar Orestes está na força há quatro anos. Ele, que veio da Bahia, já participou de sete missões, como a segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a proteção de povos indígenas no Mato Grosso do Sul. Agregou muito valor, muito conhecimento na experiência, em algumas atuações que eu não tinha, principalmente na área indígena, na parte de planejamento de seguranças e grandes eventos, que foi o caso das Olimpíadas, no Rio 2016, e agora esse reconhecimento pela atividade desempenhada é muito gratificante. Inspirada nas Forças de Paz das Nações Unidas, a Força Nacional foi criada para desempenhar atividades específicas de segurança pública, como em emergências e calamidades. As equipes podem atuar em qualquer cidade do país, em apoio, por exemplo, às polícias civil e militar e ao corpo de bombeiros. Para isso, basta o pedido do governador do estado e a autorização do Ministério da Justiça. Em 13 anos, a Força Nacional de Segurança Pública desenvolveu mais de 300 operações em todas as regiões do país, inclusive em áreas indígenas e de fronteira. A Força também foi responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cerca de 18 mil homens e mulheres já passaram pela Força. Hoje, o grupo conta com 2.100 integrantes. Atualmente, são desenvolvidas 16 operações diferentes em 10 estados. O lema da Força Nacional é prontos para tudo. Então, nós temos bombeiros militares, nós temos policiais militares, policiais civis, peritos, papiloscopistas, todos eles atuam em forma conjunta, em apoio aos estados que necessitam desse adicional de segurança pública. Ao falar sobre o futuro da Força, o ministro da Justiça defendeu que o grupo passe a ser uma instituição permanente do Estado brasileiro. Se for tornado uma força permanente, vai mudar muita coisa. O processo de seleção, o processo de remuneração, a uniformidade do armamento, um treinamento único, mais coeso e mais intenso. É a minha intenção, espero que o Congresso Nacional concorde e o presidente aprove.